Hoje, 30 de janeiro, o GE foi feito para você. Acompanhe! Grupo F. Cardoso Shopping da Saúde recebe o prêmio J. Dias Paz pela ACP, Associação Comercial do Pará. O secretário da CDM, José Fernando Gomes, representou o governador Helder Barbalho no evento de premiação. A festa, em Belém, bastante badalada. Acompanhe! Centro Médico Brasmed faz parte da rede credenciada da ASPEB. E tem novidades! Saiba mais! Acompanhe o GE daqui a pouco, às 20h, após o Jornal da Gazeta, na TV Grão-Pará, Canal 14. E na sexta-feira, no mesmo horário, na TV Grão-Pará, a reprise do programa de hoje. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, ASPEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Registro de marcas e patentes é coisa séria. Todo o seu trabalho e investimento refletem no valor de sua marca. Por isso, você não pode ficar desprotegido. A Gilmarcas e Patentes é uma empresa credenciada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. E está apta a lhe atender e auxiliar na obtenção da Certificação Nacional. Maiores informações! www.gilmarcas.com.br Ou 3-2-2-5-5-4-70 Se preferir, venha nos visitar. Avenida Conselheiro Furtado, número 1594, entre Generalíssimo e Quintino. Avenida Conselheiro Furtado, número 1594, entre Generalíssimo e Quintino. Bom, dona Valda, uma noite memorável. As suas décadas de empresária, vendo os filhos, vendo os netos. E hoje, mais uma premiação para a história do Grupo F-Cardoso. Realmente, e eu fiquei, eu estou muito feliz em decorrência disso, né? Porque a gente vê valorizado o trabalho nosso. Que não é fácil, particularmente trabalhando na área de saúde. Que é muito difícil e muito exigido também. Mas eu estou muito feliz com essa premiação. Agora eu pergunto à senhora. Como a senhora Valda, ao longo de sua jovialidade e experiência de vida, tem tanta energia e determinação todos os dias. Olha, sabe de uma coisa? Eu digo sempre para os meus colaboradores, que é por eles, com eles, é que eu estou aí fazendo isso. Receber uma homenagem dessa da Associação Comercial, com uma importância tão grande como o prêmio J. Dias Paz, é só louvor e agradecer mesmo que a empresa tem. Esse reconhecimento da nossa trajetória de 56 anos, de muito trabalho, dos fundadores Flávio Cardoso, Valda Cardoso, minha mãe Socorro, e agora eu, Flávio Neto, e Gustavo Cardoso, meu irmão, terceira geração da empresa, só tem a crescer. É algo que a gente tomou como ensinamento a dona Valda, pegou tudo o que ela tem de melhor para passar para a gente, e a gente segue os pensamentos dela e da família, levando cada vez mais o Grupo F. Cardoso, onde ele merece estar. É assim, fantástico a gente ver a energia, a jovialidade dela para os negócios, né? Perfeito. Ela tem uma energia totalmente invejável, e todo mundo tem uma admiração muito grande por ela. Não só a família, mas também os colaboradores da empresa. Todos se espelham e tentam fazer o melhor para poder, pelo menos, chegar próximo dela. E ela cobra. Para nós, do Governo do Estado, por determinação do Governador Helder, é um motivo de muita alegria estar hoje aqui, nessa festa tão bonita da Associação Comercial, reconhecendo uma empresa que quase 60 anos aqui no Estado, gerando emprego, renda, desenvolvimento, que é o Shopping da Saúde. Dona Valda, que capitania essa empresa, é uma referência para todos nós, pelo trabalho que ela faz na sua empresa, gerando emprego e renda, mas pelo trabalho social muito forte que ela tem com as comunidades. Então, vida longa ao Shopping da Saúde, e que venha muito mais prêmios para eles. É, e o Shopping da Saúde é esse exemplo com diversas empresas e setores diferentes, mostrando essa energia e essa musculatura. Sem dúvida nenhuma. O Shopping da Saúde é a empresa mãe, a gente pode dizer assim, mas ela diversificou, espraiou por vários ramos de negócio, e hoje já está chegando nos quatro cantos do Estado e do Brasil. Olha, Edmilson, obrigada por estar aqui. E eu te digo que hoje não é o Shopping da Saúde que tem a honra de receber a premiação, é a Associação Comercial que tem a honra de premiar uma empresa genuinamente paraense, como a F Cardoso, e especialmente uma empresária como a Valda, como o Flávio, como o Gustavo. Portanto, o Shopping da Saúde é uma empresa que honra o Estado do Pará. Hoje é a maior distribuidora de produtos médicos do Estado. E eu sempre tenho dito, e você já me ouviu dizer isso, que de um tempo para cá, só a empresa se manter no mercado já é digna de premiação. Se manter no mercado e ainda crescer com qualidade, com tecnologia, aí tem todos os méritos para ter essa premiação. Então, eu estou muito feliz, estou muito satisfeita, eu, a Associação Comercial toda, em premiar a F Cardoso, o Shopping da Saúde, como a empresa do ano. É gratificante saber que o Shopping da Saúde tem ajudado muitas pessoas, principalmente agora, que a gente passa uma pandemia, onde muitas pessoas precisaram. Eu mesmo fui uma das pessoas que adquiriu ali os produtos, né? Embora eu não lembre, porque eu tive 60 dias de amnésia, 34 dias internado, 13 dias entubado, tive 5 paradas cardíacas e uma parada cardia-respiratória, que chegou aqui, ó, fazer a tráquea. Mas Deus é poderoso e nos deu essa oportunidade. Vim aqui prestigiar a Associação Comercial Paraense, Shopping da Saúde, a grande empresária, a dona Valda, junto com o neto, o Flávio Cardoso. Então, nós estamos aqui prestigiando esse grande momento, esse evento. A CP está de parabéns, que reconhece o empreendedorismo de uma família, né? Um grupo familiar, começou pequeno, e passa gerações mostrando que sabe se adaptar ao novo momento, sabe adaptar às consequências que vivemos na pandemia, mesmo assim se cresce, se mantém os empregos, se mantém renda, acreditando no Brasil e, principalmente, acreditando no Pará. Então, parabéns não só à família, mas, com certeza, aos funcionários do grupo que souberam trazer o grupo até aqui, nessa condição de ser um grupo empreendedor e vitorioso. A Valda é a nossa diretora financeira do Conselho. Eu conheço a Valda há mais de oito anos, que foi quando eu entrei no CME, né? E ela é uma potência. É uma mulher que me ajuda na presidência todo santo dia. Uma mulher visionária. O Shopping da Saúde tem mais de 50 anos. Uma das maiores distribuidoras do Estado, eu diria. E a Valda é essa pessoa fantástica, né? Então, assim, o J. Dias Paz para o F. Cardoso é nada mais do que um reconhecimento dessa trajetória da Valda Cardoso e, hoje em dia, também do Flávio, né? Dos netos dela, que são pessoas que estão ali muito ao lado dela. Um dos principais reconhecimentos do setor produtivo e muito merecido esse ano para o Grupo F. Cardoso. A gente se orgulha muito de ter um grupo com tantos anos de atuação no mercado, sempre sendo uma referência. A gente tem um carinho muito grande por todos os diretores, pela senhora Valda, pelo Flávio Neto, que eu tenho a honra de participar com ele dentro do Conselho dos Jovens Empresários do Estado do Pará. Então, eu tenho essa alegria de ter o convívio e de poder ver um pouquinho do trabalho deles, que realmente é algo louvável, impressionante. É um prêmio, realmente, que está no local certo, com a empresa certa. Noite memorável para o Conjove também. Assim como foi no seu Wilson Oliveira da Espebra, que a gente pegou o Conjove e juntou todo mundo para votar no seu Wilson, para ganhar o prêmio de empresário do ano. A gente fez a mesma coisa com o Flavine, toda a família dele, o Grupo F. Cardoso, para ganhar esse prêmio tão grande no meio do setor produtivo, que é o J. Dias Paz, e merecido. O Grupo F. Cardoso tem mais de 50 anos de mercado, não é sempre que a gente vê uma empresa com tudo isso de tempo no nosso mercado. E eu fico muito feliz. Parabéns ao Flavinho, parabéns à Dona Valda, parabéns à Socorro, parabéns ao Rafinha, que infelizmente não está entre a gente, está lá em cima, olhando por todos nós. Mas eles merecem muito, e eu fico muito feliz de fazer parte da Associação Comercial, e nesse momento entregar esse prêmio tão grande para o Grupo F. Cardoso. Olha, a CP, com mais de 200 anos de história, utilizou o nome do J. Dias Paz, que foi um grande empreendedor do nosso estado, para dar título a empresas que fazem muito bem o seu trabalho. E a F. Cardoso, 56 anos de história, é a terceira geração. Flavinho e Gustavo agora tocam esse processo. E ver essa senhora, que hoje toca essa empresa há 56 anos, com uma maestria extraordinária, mas o que é mais legal é ver o brilho nos olhos dela, conversar com ela sobre o negócio, e vimos o discurso dela há pouco, que foi algo extraordinário, que engrandece o estado do Pará e que motiva qualquer empreendedor do estado. Música Sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro, são mais de 100 mil clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Música Quais as novidades da Clínica Brasmede hoje? A Clínica Brasmede, ela está no mercado há mais de 25 anos e nós dispomos de umas 30 especialidades. A nossa grande novidade são a proctologia, temos o laboratório completo, temos mais pediatria, temos mais ginecologia obstetrícia, cardiologia, endocrinologia, diversas outras especialidades. Doutor Fernando, se o senhor hoje pudesse dar uma dica ou uma orientação para alguém que está do outro lado e nem aí para a sua saúde, por achar que está caminhando, por achar que está se alimentando bem, por achar que está cuidando, em aspas, da sua saúde. É, aproveitando o início do ano, temos que lembrar do nosso check-up anual, nossos exames de rotina, que devemos fazer todos os anos, como uma prevenção, pois a medicina não pode ser só curativa, tem que ser preventiva. Devemos fazer nossos exames anuais, após os 40 anos com mais cautela, mais detalhe, e mesmo assim os jovens também, né? Não podemos esquecer. O senhor poderia apontar um problema de saúde que mais é procurado na clínica? Sem dúvida nenhuma, diabetes, né? Diabetes é uma doença muito comum na nossa sociedade atual, pelo excesso de consumo do açúcar e dos carboidratos, e carro-chefe, com certeza, de procura na clínica. É importante frisar que a Brasmed também, além de consultas médicas, tem diversos procedimentos médicos e também parcerias para exames laboratoriais e de imagem. Hoje, quais os maiores problemas das mulheres? Câncer de mama, câncer ginecológico, onde damos toda a atenção para ajudar cada paciente que nos procura. Sempre a clínica procurando inovar e entregar com alta tecnologia e precisão? Sim, estamos aqui prontos para ajudar quem precisar, e estamos há muitos anos no mercado. Você poderia falar sobre a parceria com a Aspeb, Brasmed e Aspeb? Ah, trabalhamos juntos há mais de 10 anos, e a Aspeb, como sempre, maravilhosa, tanto no apoio ao paciente, quanto aqui à clínica. Mônica, como é a gestão da Brasmed no dia a dia? Como funciona o atendimento aqui em Belém? A Brasmed já tem quase 25 anos de atuação aqui em Belém. Ela veio oriundo da Golden, que abriu um centro médico aqui, depois eles fecharam e nós continuamos. Nós temos mais de 30 especialidades, além de terapia, fono, nutrição, psicólogos, trabalhamos com crianças autistas, nós temos um grupo de funcionários, todos bem treinados para atender, e com isso a gente já está aqui há quase 25 anos. Nós temos também o nosso cliente Brasmed, quem são os clientes Brasmed? São aquelas pessoas que não têm plano de saúde, mas que precisam vir. Então eles vêm para cá, adquirem uma carteirinha, que a gente chama cliente Brasmed, e com ela, quem não tem plano de saúde, pode adquirir, e aí ela tem desconto nas consultas, exames laboratoriais, exames de imagens, com um preço bem acessível. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz, um oferecimento Aspeb Benefícios, aqui sua vida é mais segura.